Olá, bom dia, eu sou Roberto Camargo e já estamos no ar com o governo agora. A partir de hoje, a gasolina produzida no Brasil ou importada deve seguir um novo padrão de qualidade. Segundo a ANP, Agência Nacional do Petróleo, as mudanças são para aumentar a eficiência energética, reduzindo o consumo e melhorando a autonomia dos veículos. Publicada em janeiro deste ano, a resolução deu prazo até 3 de agosto para os produtores de combustíveis se adequarem às regras. Para as distribuidoras foi dado o prazo adicional de 60 dias e para que os revendedores se organizem, o prazo é de 90 dias. A Caixa Econômica Federal libera hoje o FGTS para os trabalhadores nascidos em junho. As informações com Selma Dias. Os créditos do FGTS emergencial de até R$ 1.045 estão disponíveis a partir de hoje na poupança digital social. Por enquanto, os aniversariantes de junho só podem usar o dinheiro para fazer pagamentos e compras por meio do aplicativo Caixa Tem. Depois, a partir de 3 de outubro, esses valores serão liberados também para o saque em dinheiro ou transferências, sendo que essa diferenciação no calendário é para evitar aglomerações nas agências. Os trabalhadores podem consultar o saldo pelo site fgts.caixa.gov.br, aplicativo FGTS ou ainda ligar no número 111. Essa semana também tem liberação de novos créditos do auxílio emergencial. O calendário de pagamento começa na quarta-feira para os nascidos entre janeiro e maio e na sexta para os aniversariantes de junho e para o restante dos beneficiários entre os dias 12 e 26 de agosto, conforme o mês de nascimento. Mais de 65 milhões de brasileiros já receberam esse auxílio, totalizando até agora quase R$ 146 bilhões liberados pelo governo. Selma Dias para o Governo Agora. Até o dia 30 de setembro, o governo quer saber a opinião da sociedade sobre o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. O plano traz o diagnóstico, diretrizes e metas sobre a gestão do lixo no Brasil e deve ajudar a fechar os mais de 3 mil lixões que tem no país. A proposta do governo já está disponível para contribuições no site do Ministério do Meio Ambiente. Medida extremamente importante dentro do programa Lixão Zero para nós combatermos essa pandemia dos lixões no Brasil. E a gente fica por aqui. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Uma ótima tarde para você. Até a próxima.